O Guilherme Rodrigues e a Marco Coelho, ambos com 11 anos de idade, integram o escalão de jogadores 1. São campeões nacionais em 10 lutas, 10 danças e bicampeões nacionais, quer nos ritmos standard ou clássicos, quer nos latinos. Vão demonstrar os seus dados na categoria de Open nos 5 ritmos de clássicos, valsa inglesa, tango, valsa viadense, slow vox e bingstep. Na valsa viadense serão acompanhados os 6 pares de entidades nacionais da categoria de Pre-Open e Open, de 3 das golas filiadas na Associação de Dança Prescultiva da Região Autónoma dos Rezores. Gostaria também aqui de informar que após esta atuação faremos um intervalo de 10 minutos aproximadamente, para se quiserem agrajar um pouquinho, mas depois aqui voltar para a segunda parte do nosso espetáculo. Então, o vosso grande e com o vosso aplauso, prepara o par campeão nacional, Guilherme Políticos e Marta Penho. Aplausos 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 Where are you now, where are you now, where are you now Você dorme no vento, esteve o dia, o imaginário Where are you now, and dance, and down the sea, and down the sea In my heart, I'm not a dream, the monster's right inside of me I'm fading, I'm fading, I'm fading, I'm so close I'm fading, I'm fading, I'm fading, I'm so close You sure understand what a need is I'm letting go, a deal with time Silence of the sea, I'm burning Obrigada. 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 Obrigada.